Música Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e hoje nós estamos dando espaço à Fazenda da Esperança. Estamos recebendo dois fundadores da Fazenda da Esperança, dois homens santos, podemos dizer assim, é com muita alegria, muita emoção, eu digo que estou recebendo aqui o Frei Hans, que é o fundador, um dos fundadores da Fazenda da Esperança, aqui em Saúdo nesta noite, seja bem-vindo Frei Hans ao nosso programa. Obrigado. E o Nelson Giovanelli dos Santos, também que é fundador da Fazenda da Esperança, boa noite Nelson. Boa noite, é uma alegria a gente poder partilhar um pouco junto com esse programa a nossa vida, a vida de vocês. Está certo, eu falo que é uma alegria porque os dois, há muito tempo, há mais de 30 anos, começaram um trabalho com pessoas que tinham problemas com drogas e família, e vêm acompanhando pessoas nessa área, e quanto sofrimento e muita alegria também, porque a recuperação traz muita alegria e a presença de Deus, isso que é fundamental. Como Deus, ele ocupa o lugar da tristeza, e quando Deus entra no lugar do vazio que o homem, às vezes, persegue ou encontra, ele preenche e dá a felicidade. Então, eu queria começar perguntando para eles, como é que foi esse início da Fazenda da Esperança, Frei Hans? Como é que ela aconteceu na sua vida e aconteceu na vida do Nelson, por favor? Foi muito simples, porque nós não queríamos, nunca planejamos, mas eu era pároco e procurei ensinar o povo a viver o Evangelho. Eu estou convicto, se nós não colocamos em prática o Evangelho, nunca vamos entender Deus. Deus, não é que se entende Deus com a teoria ou com só liturgia ou coisa, precisa viver o amor, porque ele é amor. Deixou sua pátria para nos ensinar um caminho que nós não encontramos mais. A humanidade estava perdida. E ele ficou e deixou sua palavra, por isso a palavra de Deus, na minha vida, tem um lugar muito especial, mais do que qualquer outra palavra. Eu ensinava o povo a viver assim. Mas quando a gente ensina e não faz, também perde o valor. Então, por exemplo, uma noite vê uma menina grávida na minha porta e pede um lugar. Eu pensei, mas casa para o que há não é para meninas grávidas. Eu estava sozinho, minha confrada estava de férias, o que eu vou fazer? Mas logo veio a palavra, quem recebe uma das meninas ou recebe alguém, recebe a mim. Ele estava atrás desta menina, mas o sofrimento era que o povo vai dizer, porque nós somos cheios de preconceitos e cheios de que outro vai dizer a imagem da gente, etc. E acaba não fazendo, né? E não fazendo. Mas o evangelho foi mais forte, eu acolhi. Ela deu depois a luz, encontramos uma família que adotou. Outra vez foram três crianças que a polícia trouxe. Também eu pensei, mas aqui não é casa de criança ou orfanato. Mas de novo a palavra, quem recebe uma criança, me recebe. Abriu a porta, ficam comigo. Depois famílias adotaram. Mais tarde fizemos uma casa e mais de 500 crianças foram preparadas para serem adotadas pelas famílias. E assim apareceu também drogados. Apareceram pessoas de todo tipo de problema. Mas sempre é Jesus, é Jesus. E assim também outros parroquianos se envolveram em viver o evangelho. Concretamente, não só na teoria. E quando a gente se encontrava, contamos as nossas experiências, como cada um tinha vivido. Foi uma coisa muito bonita. E um destes foi também o Nelson. E por causa do evangelho, ele chegou à esquina. Mas talvez mudou ele mesmo a conta. Então foi uma coisa natural. E a coisa crescia de tal maneira que eu mesmo fiquei surpreendido. Nunca quis fundar uma fazenda, uma obra, nada. Quis e quero até hoje ver Jesus em cada pessoa. Isso no momento presente, onde estou, aquele que está do meu lado, agora você, depois o outro, é Jesus. E com isso, parece, nasce aquilo que Deus quer, né? E ele quis a fazenda. Muito bem. Nelson. Eu fiquei impressionado, Theo, quando o Frei Han chegou na paróquia, com essa forma, como ele acabou de falar agora, não é diferente de 35 anos atrás. Qual era a paróquia, senhor? Nossa Senhora da Glória, lá em Guaratinguetá. Fazia um ano que minha família mudou-se para lá, escutando os sermões que o Frei dava, me impulsionou a entender o sofrimento que eu vivia em casa com relação ao meu pai, minha mãe. Nós éramos sempre de igreja, mas o alcoolismo de papai fazia provocar uma pergunta dentro de mim muito profunda. Ou seja, é possível viver realmente uma família feliz, que eu pensava que felicidade era meu pai parar de beber. E com essa descoberta que Jesus está no meu pai, fez com que eu mudasse de atitude com relação a ele. E com atos muito simples, como, por exemplo, de fazer um café ou fazer uma caminhada com ele. Quebrou-se o gelo entre nós e nasceu um relacionamento muito profundo. Descobri o amor grande que tinha dentro dele. Ele parou depois de beber e me jogou a perder o medo. Uma segunda experiência, quando eles viajaram, meu pai e minha mãe, meu pai que conseguiu um trabalho na África. E quando eu voltava do meu trabalho, eu passava por uma esquina onde 20 jovens se encontravam para se drogar. E me lembrando-se da experiência que eu tinha feito com meu pai, eu quis me aproximar deles. E foi a palavra do Evangelho que me tirou medo. A frase de São Paulo que diz, fiz-me fraco com os fracos, fiz-me tudo para todos. Que fez com que nesse encontro com esses jovens, a gente criasse uma amizade. Convivi com eles dois meses, até o ponto que um dia um deles pediu para a gente conversar em separado. E nessa conversa, ele me revelou que não queria mais ver a sua mãe sofrer. Me lembro como se fosse hoje. Ele disse, eu não quero mais chegar em casa e ver a minha mãe que chora. Eu decidi mudar de vida e por isso eu preciso de alguém que me acompanhe 24 horas. Me leve para onde você quiser, eu quero sair dessa. Eu pensei, vou levar ele para onde e como eu vou acompanhá-lo 24 horas? Foi quando então eu convidei ele para participar conosco na paróquia de Nossa Senhora da Glória, na missa. Ele veio, começou a participar conosco nessa comunidade que aos poucos foi se criando, fruto dessa experiência da palavra e arrastou os outros colegas da boca de fumo. Ao ponto que quando meus pais chegaram de viagem, sempre depois da missa nós íamos para casa, eles encontraram nossa casa cheia de drogados. Mas nós nem pensávamos que dessa experiência caseira, paroquial, dali ia se constituir aquilo que hoje é a Fazenda de Experiência. Agora você falou uma coisa interessante, que você escutava as homilias do Frei Hansen, vou perguntar para vocês, que era olhar, você falava do seu pai, é importante então quem trabalha com essa problemática do dependente, não julgar a pessoa, na verdade ter um olhar para o Cristo, ao invés de você apontar o dedo e dizer, você é um isso, você é um aquilo, você ter um olhar acolhido. É importante isso, Frei? É isso que o Nelson está te colocando? Quem quer trabalhar nessa problemática, nessa situação, é preciso primeiro se converter, seria isso, Nelson? Ter essa mudança interior? Sem dúvida, porque nós somos acostumados sempre julgar o outro e não olhar para nós. Mas Jesus disse, não julga. Então a palavra não me dá o direito de julgar, mas de amar. Isso é um desafio. Mas isso é necessário. Nossos jovens, quando chegam, eles estão cheios de problemas, principalmente em relação ao perdão, em relação de forma machucada, sofrida. Então eles começam a ser agressivos, ou buscam a felicidade onde não tem. Então a gente precisa ajudar. E o Evangelho, nada mais do que uma escola, onde a gente aprende a amar, onde Jesus é o mestre. Ele é o professor e ensina. Eu me lembro de um jovem que chegou, quis falar comigo, e contou durante duas horas seu sofrimento. E realmente foi um sofrimento terrível. teste de neném, já foi abusado para pornografia e sofriu de todo tipo. Então ele me disse no final, está entendendo que eu tenho raiva e ódio do meu pai e da minha mãe? Claro, eu entendo. Mas eu disse a ele, eu não posso te dispensar viver o Evangelho. Porque o Evangelho é para todos. E o que disse o Evangelho? Então vimos juntos que fala, perdoar sempre, sete vezes setenta, amar os inimigos, fazer bem quem nos faz mal. Ele escutou com atenção e depois disse, não vou conseguir. Impossível, não vou conseguir. Eu disse, eu entendo. Mas Jesus também entende que você não consegue sozinho. Por isso, ele veio para estar junto. Ele veio na Eucaristia, quer entrar no teu coração para você não estar sozinho. Ele está em cada palavra que você pode viver. Tem frases que são mais fáceis de viver. Se você vive, você comunga a Deus. Ele está nesta dor que você experimenta, abraça ele. E assim ele vai estar junto e contigo, ele em você vai fazer este perdão que você não consegue. Você sente, eu não consigo. No final ele disse, eu vou experimentar. Impressionante a mudança deste rapaz. Depois conseguiu perdoar. E toda a vida mudou. Infelizmente, nós valorizamos demais quem não tem valor. Quem nós não levamos para a eternidade. Então se valoriza, que o outro pensa de nós. Se valoriza o dinheiro. Quanto se faz para conseguir dinheiro? Até rouba de todo jeito. Valoriza o nome. Valoriza tudo, menos o amor. E o amor é eterno. Então quem fala do amor, muitos dizem, ah, esse é de padre. Mas o amor é eterno. É de Deus. A única coisa que nos acompanha no fim da nossa vida. E a gente ensina esses jovens a amar. Se eles amam, encontram que sempre buscam a felicidade. Não estão nas coisas, nem nos bens materiais. Mas estão exatamente no amor. E isso que intuiu vocês a manterem esse trabalho. Acho que foi isso que chamou, Nelson, um monte de jovens que vocês começaram a perceber que daquele grupo de 20 na esquina, começou a aparecer 30, apareceram 40. E aí começaram a aparecer vários jovens. E onde colocar esses jovens? Como é que aconteceu o caso da fazenda? Porque aí, quem vai doar uma fazenda assim, né, Frei? Como é que aconteceu lá, Nelson? É interessante, Otel, que assim que começamos essa experiência numa casa alugada, fui morar com eles, paralelo, um empresário da cidade procurou o Frei e sensibilizado com essa experiência que estava apenas iniciando, entregou a escritura de uma propriedade na mão do Frei. E aí o Frei com a comunidade construiu a primeira casa de tal maneira que a gente não precisava mais pagar o aluguel daquela casa. Fomos para esse outro lugar e de 10 passou para 20, de 20 para 30. Daqui a pouco recebemos um convite para o Maranhão, depois para Pernambuco, para Sergipe. E foi sempre assim, correr atrás do chamado de Deus através de bispos, de empresários, de famílias, de governos, que, como a gente sabe, é um problema, um sofrimento grande que, em vez de diminuir, aumentou sempre mais. Mas, através desse sofrimento, nós estamos percebendo que os jovens que se recuperaram tornaram-se eles mesmos evangelizadores e passaram a ser uma luz, um farol que atrai os outros porque veem que está dando resultado. E, por isso, está sendo aberta as portas para a abertura de tantas comunidades. Hoje, atualmente, são 104. Começou com rapazes, é isso? Era só homem naquela época. Não havia mulheres, não? Mulheres, meninas vieram depois, foi isso? Cinco anos depois, começou a primeira comunidade feminina. Já com quantas mulheres começaram? Começou com a Lucy Raci. São duas que sentiam também esse chamado, viveram junto num pequeno apartamento e depois cresceu e hoje está também se espalhando no mundo inteiro. Elas vão abrir, por exemplo, mês que vem, na Itália, na Calábria, vão abrir outra fazenda em Uruguai. Então, também as meninas estão se espalhando muito, muito. Que bom. Olha, são mais de 100 fazendas da esperança. É pouca coisa. É um trabalho que cresceu, que é obra de Deus, cresce e multiplicou os pães, não é isso? Estou exagerando. Eu vou estar multiplicando as fazendas. Agora, o Nelson falou uma coisa assim. A gente ficou com aqueles jovens naquela casa, mas eu fiquei pensando, como é que você colocou o Frey junto com aquelas pessoas? Iam fazer o que com aqueles jovens? Que metodologia? Como é que intuíam essa metodologia? Tudo bem, estou com esses jovens aqui, mas vou fazer o que com esses jovens? Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, eles respondem essa pergunta. Bom, não saia daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo os dois fundadores da Fazenda da Esperança. Estamos dando espaço à Fazenda da Esperança, o Frei Hans e o Nelson Giovanelli dos Santos. Estão contando para nós a experiência maravilhosa da Fazenda da Esperança, que também já está aqui em Belém, nas proximidades de Mosqueiro, já com sucesso, e isso que é importante, porque é um trabalho para Deus, é um trabalho aqui da Arquidiocese de Belém, do Alberto, assumiu essa missão, e isso é muito importante, porque faz com que Deus cresça e seja propagada a palavra de Deus e a vontade de Deus. E antes de chamar o apoio cultural, eu estava perguntando para eles, porque tinham dito que receberam aqueles jovens, há 35 anos atrás, na esquina da paróquia, imagina, pessoas com problemas de drogadição, problemas na família, mil problemas. Tudo bem, mas vão colocar em uma casa, está certo. Mas fazer o que nessa casa, Nelson? Como é que é essa história? É sempre inspirado no Evangelho. Eu me lembro que nós, morando nessa casa alugada, tínhamos que nos manter. Então, lemos aquela passagem dos Atos dos Apóstolos, os cristãos tinham tudo em comum, ninguém considerava ser aquele que possuía. e decidimos, dos poucos que trabalhavam, a colocar os nossos salários em comum e procurar um trabalho, para aqueles que não tinham possibilidade de trabalhar. Você trabalhava naquela época? Na cooperativa de Guaratinguetá. E todo o meu salário ia na casa, o Antônio, aquele primeiro, trabalhava numa carpintaria, e a gente colocava, mas não era suficiente. Então, o primeiro trabalho foi cortar grama nas casas. E a gente ia junto, os outros colegas, cortar grama, e junto com o Frei fizemos aquela outra meditação, quem não trabalha não come. E isso já deu assim, já fortaleceu o primeiro pilar da fazenda, que é o trabalho, como um meio de autossustentação. Mas o segundo foi aquilo que deu origem à experiência, que é a espiritualidade. Todo dia de manhã, já desde o princípio, a gente escolhia uma frase do Evangelho, depois da oração do terço. E essa experiência de viver em família, em casas pequenas. E até hoje é assim. Em todas as fazendas onde elas são abertas, essas três colunas é que são a repetição da experiência inicial que nós fizemos nesse primeiro grupo. Com esse primeiro grupo há 32 anos atrás. Espiritualidade, convivência e trabalho. É isso. Vocês, Frei Hans, constituíram algum tipo de estatuto, alguma coisa assim, ou não? Mais tarde, a igreja nos pedia para fôssemos uma comunidade que tem também fundamentos jurídicos, reconhecidos pela igreja. Então, isso foi mais tarde. No início, estávamos só preocupados em viver o Evangelho. E essa maneira de viver concretamente traz uma alegria que eles muitas vezes me diziam isto eu procurando a droga. Isto eu queria sempre ser feliz. Mas o caminho não é pensando eu. O caminho é pensar no outro. O Evangelho é interessante. Pode pegar todas as frases. Tem nenhuma frase onde eu posso dizer coitado de mim. Ninguém me ama. Não existe. Todo o Evangelho me leva ao outro. Te bate na esquerda, dá a direita, te rouba o manto, dá a túnica, saia de si, do positivo, no amor. e a gente se realiza. Impressionante. E esta felicidade que eles encontraram foi a maior propaganda. Viam eles, ah, você da rua, agora desse jeito, eu posso também, eu posso também. E assim, sem nós querer, crescia, crescia e não para de crescer. Hoje são mais de 100 fazendas, mas mais de 50 já foram doados. E a gente fica às vezes dizendo, meu Deus, para onde vai, né? E muitos me perguntam também, você não tem medo do futuro? Quem vai levar para frente? Hoje são mais de 3 mil jovens, a violência é grande e tudo, como é o futuro? Mas eu sinto, se Deus quer, Ele está junto. E se Ele está junto, ninguém precisa ter medo. Descobri o valor de uma espiritualidade coletiva. Não mais, eu tenho que me santificar, ou eu tenho que fazer para ser perfeito. Não. Posso ter meus defeitos, se eu tenho, todos nós temos, mas se nós queremos bem, significa, vivendo o Evangelho, o próprio Jesus disse, basta dois ou três, eu vou estar no meio. Ele se sente atraído pelas pessoas que se querem bem. e aqui acontece um milagre que Deus sabe fazer. Toda a vida dEle é um milagre. Ele multiplica os pais, Ele chama as vocações, Ele expulsa os demônios, cura os doentes, ressuscita os mortos. Quantos desses meninos chegam mortos? Jesus ressuscita e dá um novo fogo, nova vida, novo ânimo. É bonito. Aprendi nestes anos, com os últimos, ter Jesus no meio e vendo que milagre Ele faz neles. Eles são aquele ramo que às vezes a gente joga fora, mas uma vez que eles se enxertam em Deus, no tronco, na força divina, eles dão tantos frutos. E o ramo não importa mais. Muitas vezes nós olhamos para a vida, do passado, do negativo, mas que valor tem isso? Nada. Precisamos estar ligados a Ele, Ele é entre nós e os frutos são extraordinários. São divinos. Aquele que Deus fez naquele tempo, Ele quer fazer hoje. Eu vejo a esperança. O senhor contempla, o senhor viu isso acontecer na sua vida? Todo dia eu vejo e descobre, me dá uma alegria, uma esperança. Quando encontro pessoas que dizem, Frei, para esse fim do mundo, não tem mais esperança, eu digo, oh gente, vive o Evangelho, você vai ver, quanta esperança. No Evangelho está a eternidade, está o próprio Deus dentro. Precisamos viver concretamente. Agora também, essa experiência ensina a ver Jesus Cristo no outro, não é, Frei? Quer dizer, uma espiritualidade muito da concretude, de encontrar Jesus Cristo no outro. Jesus falou, tudo que você faça ao próximo, faça a mim. Não quem diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a minha palavra. sempre me tocou quando eu penso no juízo final. Tantas pessoas me perguntam, Frei, hoje em dia tem os gays, tem isto, tem aquele, e separado, como vai ficar? Eu sempre digo, olha para o juízo final. Quais são as perguntas? Deus não vai perguntar, você era esquitado, separado, era preto, branco, importante, um pouco importante, pobre, rico. Ele vai dizer, eu tinha fome, eu estava nu, eu estava preso. E aqui não tem outra coisa do que você responde. E para a minha surpresa, lendo este trecho, tem um grupo enorme que diz Jesus, nós nunca te vimos, não sabemos quem você é. Ele diz tudo, que você fez ao outro, você fez a mim. Não precisamos ter fé, precisamos ter amor. Isso todos podem viver. E interessante, um outro grupo, que depois ele disse, eu não vos conheço, falava, nós pregamos, nós rezamos, cantamos, fizemos, não sei o que. Ele disse, eu não vos conheço. Por que não conheço? Não amamos. Eu penso, Deus vai olhar em cada um, como olha num espelho. Se ele veja a si mesmo em você, ele te chama. Porque você se tornou, nesta vida, um outro Jesus. E volta para a tua origem, que é Deus. E quem não amou, Jesus disse, eu não te conheço. Acabou. Então precisamos ter esta clareza, o amor importante. Nós temos de todas as religiões, de todas as coisas humanas, mas nunca tivemos problema. Porque para mim, não precisa ser católico, nem precisa ser protestante, precisa amar. E o amor nos aproxima do outro, aproxima de Deus, nos faz livres, livres, livres. Nós não precisamos julgar ninguém. Se dois querem fazer deste jeito ou aquele, não sou eu que deve julgar. Eu devo amar. Todos os dias, eu tenho reuniões para resolver problemas. Eu não vou para resolver o problema, eu vou para amar. e os problemas se resolvem. A gente fica livre. Isso é importante. Encontrar-se a liberdade. É importante ouvir vocês, né? Isso é bonito o testemunho que vocês dão. E eu queria uma pergunta, mas em nenhum momento vocês tiveram medo, sempre foram tão seguros, firmes assim, não passa em nenhum momento medo na vida de vocês, né? Eu sou assim. Porque o Conhecendo Assim a Fazenda é uma obra fenomenal, brilhante, é de Deus mesmo, mas é grandiosa. Não bateu em nenhum momento o medo? É, bate permanentemente, mas quem nos salva é essa experiência de acreditar na palavra que nos guia. Para dar um exemplo bem concreto, quando a gente foi convidado para ver uma propriedade que o governo do estado de Pernambuco queria nos doar, chegando o lar a 200 hectares e toda a propriedade era uma febenda desativada, destruída, e veio medo de assumir uma realidade assim e não ter as condições para isso. Aí nós dissemos para o governador que se fosse uma doação sem condições, nós assumiríamos porque queríamos ter certeza de que Deus queria aquilo. E o governador fez um projeto de lei na Câmara, aprovou a Câmara por unanimidade e foi feita essa doação. Para nós foi um sinal de que Deus queria, com isso veio a providência que deu a chance de reconstruir toda essa propriedade e hoje já passaram centenas de jovens, já mais de 20 anos que se recuperaram lá. O que tira o medo é a alegria de poder fazer essa experiência de se doar aos outros. Mas eu soube também que vocês tiveram com o Papa Emérito e falaram com ele sobre essa questão do medo e ele deu para vocês um conselho sobre isso. Não foi, Freir Hans? Como foi essa história? O Papa Emérito, com sua visita, realmente fez a obra ser conhecida no mundo. naquele tempo tínhamos 43 fazendas, hoje mais de 100 e mais de 50 doados. Então, visitamos ele depois de ele já estar retirado no convento, sempre e quando possível gente visita. Semana passada estivemos também com ele porque temos um amor muito grande por ele. É um homem que realmente para nós foi muito importante. Apadrinhou, de uma certa forma. Podemos dizer assim, né? Sem dúvida. fazer. Então, dizíamos para ele, Santo Padre, depois da sua visita ninguém mais segura. Agora aumenta fazendas, fazendas e será vamos ter condições? Isso dá um certo medo, tá? Ele disse, mas, falei, olha, na nossa infância tinha famílias mais unidas, tinha mais filhos, éramos pobres, a igreja era muito firme na educação, na escola, se educava com firmeza, etc. E já ele crescia na igreja e na sociedade junto. Hoje ele disse, quantos jovens não tem os pais ou pais separados, não tem irmãos e na escola não tem muito mais esta firmeza, na igreja também não. Então, muitos buscam a felicidade e não encontram um grande vazio. Estão desesperados e aqui Deus inventou as fazendas. Eu pensei, Deus inventou. E ele disse, e se ele quer as fazendas, ele vai ajudar. Vocês não devem ter medo. E repetia três vezes, não tenha medo. Mas do jeito como ele fala, com sua sabedoria, com esta autoridade, com tudo, gravou-se muito forte dentro de nós, não tenha medo. Se Deus quer, ele vai cuidar. E aqui, por exemplo, chegamos em Belém. nós não tínhamos nem tempo para visitar a área e já está funcionando. Encontramos um grupo de apoio, encontramos o povo. É uma coisa extraordinária. Quanta gente ajudando e levando para frente, o bispo está à frente, até estão fazendo uma grande rifa de um carro. Me impressiona. Impressionante. e o povo ajudando, comprando e acreditando mesmo que é a coisa de Deus. Alegria, eu vejo em todo mundo feliz que tem a fazenda aqui. É a coisa bonita. Muito bem. Daqui a pouco, eu queria que vocês falem um pouquinho da importância da família nesse processo, também da codependência da família, porque às vezes a família também ajuda e tanto no sentido de manter a pessoa no problema da droga, ainda bem ajuda a sair. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso e da ajuda que você também pode colaborar, fazer com a Fazenda da Esperança. Tá bom? Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje dando espaço à Fazenda da Esperança. Estou recebendo os dois fundadores, o Frei Hans e o Nelson, que estão aqui, estão falando conosco sobre a Fazenda da Esperança. Eu quero mostrar aqui para você uma ação entre amigos, já que foi Deus que criou a Fazenda da Esperança, não foi isso que o Papa Bento falou? Estou falando do Papa, né? Deus inventou a Fazenda da Esperança, quer dizer então que ele conta com a colaboração nossa. Então vamos colaborar a uma ação entre amigos? Olha lá, a ação entre amigos, você vai correr no dia 8 de agosto, é a rifa de um carro, aqui olha, apenas 10 reais, eu não acredito que não seja possível colaborar. é um pecado grave, não colaborar. Então, esta ação entre amigos é justamente para poder colaborar com a Fazenda da Esperança, para a construção também de uma outra casa e outros custos que existem, obviamente, dentro de uma fazenda como essa. e você pode colaborar, esta rifa, ela está, você pode encontrar tanto na loja Lírio Mimoso, nas livrarias Paulinas e Paulos, tá? Na loja Lírio Mimoso, nas livrarias Paulinas e Paulos. E há também o telefone aqui da Fazenda da Esperança, 3215 7001 ou 7002. 3215 7001 ou 7002. Estes telefones você liga, você pode falar com qualquer pessoa aqui que está lá atendendo e dar as informações sobre a Fazenda da Esperança. O e-mail é belen.m arroba fazenda ponto org ponto br tá? Esse e-mail está aí para você passar, fazer qualquer pergunta. Então, são contatos importantes e você pode fazer esse contato, ligar alguma pergunta que você tiver, alguma dúvida que você tiver, você pode também fazer. Eu estava, antes de chamar o apoio, perguntando para eles qual a importância da família. Família codependente? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, às vezes, não é que quer. Às vezes, não é exagero. Um dia, eu me lembro, uma pessoa veio e disse, eu não entendo. Meu filho entrou nesta, ela chorava, disse, toda a minha vida, eu dei tudo que ele queria, nunca, nunca ele precisava de uma necessidade e ele agora entrou na droga. Eu disse, é por causa disso, né? Precisava, às vezes, dar limite, precisa, às vezes, dizer não, né? Ou eu me lembro de um médico da minha cidade, muito famoso, que me tratou até no meu desastre. Eu tive muito contato com ele. Um dia, ele chorando, chegou e disse, meu filho tentou se matar. Se salvou, porque eu sou médico, chefe do hospital, moro no lado, todos os médicos fizeram tudo que podia e salvamos. Depois, quando ele melhorou em casa, eu tive coragem, chamei minha esposa, a irmã dele, ele, e disse, meu filho, por que você fez isso? Eu não deu tudo que você precisava? Quando você entrou na droga, eu te levei na melhor clínica da psicologia, você voltou e logo entrou de novo. Eu te levei para uma outra clínica de medicina no alto nível, você voltou, entrou de novo e agora se mata. Então, ele chorando, disse, pai, eu queria tua atenção, eu queria que você tivesse tempo para mim, mas os doentes e as vacas da fazenda para vocês foram mais importantes. quando eu entrei, você nem deu bola, pagou para mim uma clínica, mas eu não queria isso, eu queria você. Depois, me levou no outro, eu queria você, e você nunca deu atenção, eu não tinha mais nem vontade de viver. e aqui ele pegou minha mão chorando e disse, frio, hoje entendo a questão da droga, algo muito profundo, algo espiritual, algo de amor e nós, famílias, pais, erramos muito, porque queremos dar para os filhos dinheiro, casa, futuro, e que eles precisam é o amor. Tempo, nós não temos tempo para nossos filhos. Eu também, ele disse, foi atrás de tanta coisa e o filho, quando veio, dava dinheiro, pagava tudo que ele queria, mas eu entendi, o filho precisa presença de pai, mãe, tempo, passeio junto, precisa o amor. Por isso, os pais são muito, muito, envolvidos neste problema e por isso nós temos um programa ano inteiro junto com os pais e quando sai da fazenda os pais junto com os filhos se encontram nos grupos chamam-se Esperança Viva. Continua se apoiando mutuamente. Muito bem. Nelson, alguém que está nos escutando, nos assistindo está perguntando, eu queria entrar na fazenda. Como eu faço? Como eu faço? O primeiro passo é eu quero mudar de vida e essa vontade própria ela deve se manifestar por escrito em geral por esses contatos que você até acabou de passar. O telefone, o e-mail. Você mãe, você pai, você que já está procurando ajuda e sente realmente que não dá mais para viver dessa forma, entre em contato, escreve a carta, assina essa carta admitindo que precisa de ajuda e aí vai receber uma resposta com as orientações todas do que você vai viver dentro da fazenda, o que é preciso levar. O básico é esse, eu quero mudar de vida e fazê-lo de forma escrita, de próprio punho para depois passar esse período de um ano que é o tempo de recuperação. Está disposto a fazer essa experiência que a gente chama até de escola. Uma escola de vida, uma escola para aprender a amar e ser amado. Aí a pessoa tem que querer entrar lá e não há proibição de credo religioso, repetindo isso, não há necessidade só de ser católico, pode ser de qualquer outra religião também. Inclusive nas experiências que nós temos também na Alemanha e em outros países, nós temos muitos que nem religião tem, mas sentem pela alegria que vem nos colegas que se transformaram que esse caminho do amor é um caminho que é feito para todos. Então, por isso, não tem problema de ter religião ou não ter religião. Outra pergunta que fazem, Freire, eu tenho que pagar uma mensalidade para estar na fazenda? Eu sou pobre, eu não posso? Como é que funciona isso? A fazenda é gratuito, não custa nada, mas nós entendemos desde o início os pais não podem ficar assistindo o que o filho está fazendo. Precisa se envolver. Isso é, passivamente, não pode ficar passivamente. E aqui descobrimos uma coisa que eu acho foi divino. Encontramos, foram os próprios pais que nos ajudaram a entender. Eles dizem, vocês trabalham, os filhos produzem coisas boas, vocês lutam para vender, mas vocês não têm tempo. nós não podemos vender e aqui nasceu a famosa cesta dos produtos. Os pais levam uma cesta e vendem e assim não é pagamento, mas uma ajuda de vender os produtos que os próprios filhos estão produzindo. E o filho diz, puxa, meu pai não paga mais nada, graças a Deus eu sou independente, mas ele não me abandonou. Ele está junto, lutando, vendendo. E os pais vendendo os produtos falam da fazenda, falam do filho e se libertam. Isso também para eles é importante não esconder o filho, mas falando e demonstrando, olha, ele produz isso, você pode ajudar a vender. Eu lembro uma pessoa de uma favela de São Paulo, pobre, pobre, pobre. Levou a fazenda, a cesta, depois voltou na outra vez, me abraçou e disse, frê, estou vendendo tudo um pouco mais caro e agora sobra dinheiro para visitar meu filho. Estava tão feliz e aqui a gente vê os pais se envolvendo também em recuperação deles. Eu queria saber quais os locais aqui do Pará em que já existe a fazenda da esperança para o nosso telespectador se situar. Começamos em Abaitetuba, agora tem a fazenda feminina lá, depois em Óbidos, Tucumã, Redenção, Bragança e agora aqui em Belém. O senhor falou também certa vez que logo quando começou em Guaratinguetá, já há 30 e poucos anos atrás, já havia jovens daqui do norte lá. É verdade isso? Os primeiros que chegaram foram de Abaitetuba. Há 30 e poucos anos atrás, né? Então o senhor já havia falado lá aqui do norte, dessa região, já há muito tempo. É uma alegria inclusive estar em contato com eles, jovens que já há 20, 30 anos estão sobres. Além da rifa que nós vamos repetir daqui a pouquinho e dos telefones, qual é a outra ajuda que as pessoas podem dar? Podem ser doadores mensais, amigos da fazenda, existe essa modalidade? Nós chamamos Embaixadores da Esperança. Embaixadores da Esperança. Muito bonito. O Papa deu esse nome. Olha que bonito. Ele quando estava entre nós disse seja Embaixadores da Esperança. Quem quer ser, basta telefonar, se registrar, recebe cada mês um boletim, a minha carta pessoalmente escreve para todos os embaixadores, informamos de tudo que está acontecendo mundialmente. E cada um pode ajudar com o que pode. Se um mês não pode, não pode. Então é bem aberto. Mas eu fico contente também, quem sabe nossas cartas cheguem também na sua casa. Pode ligar no telefone lá em Goratina, 012 3128 8900. Repita, por favor. 012, DDD, 3128 8900. 8900. Dá o nome e vai receber cada mês o nosso boletim. Muito bem. Eu queria novamente pedir para o Nelson aqui mostrar a ação entre amigos. que vai correr agora dia 8 de agosto. Tanto na Lírio Mimoso, Paulo, Paulinas. Então, apenas 10 reais. É um carro. O telefone, de novo, é o 3215 7001 7002. O telefone aqui da Fazenda da Esperança daqui da Cúria. E o e-mail é belen.m arroba fazenda ponto org ponto br. belen.m arroba fazenda ponto org ponto br. Seria bom se algumas pessoas pegam um cartão e ajudam a vender entre os amigos. Às vezes, você mesmo não tem muitas condições. Mas tem tantos amigos e assim falando da Fazenda vendendo, você nos ajuda imensamente. O senhor falou agora da Alemanha, na Itália. Quais são os outros países que a Fazenda está na Tália? Estamos nas Filipinas, na Rússia, na África, Angola e Moçambique, Portugal, na Suíça, depois estamos indo para a Polônia, depois aqui na América Latina tem Deste de México, Colômbia, Guatemala, Paraguai, Uruguai, também Argentina tem muitas fazendas. Ah, na Argentina? Bolívia. São oito fazendas já. E depois, Chile está em preparação, Bolívia já está funcionando, então está crescendo muito. E ficaram conhecidas depois também da visita do Santo Padre. e conheceram. E o senhor e o Nelson estão visitando todas essas fazendas? Sempre, sempre. Precisa ter o contato para animar também os grupos que estão em volta da fazenda, que ajudam. Não sempre, quando possível, encontramos. Muito bonito. Nasceu uma grande, grande família. Uma grande família, né? Família da esperança. É a família da esperança. E o mundo tem sede. O mundo precisa a esperança. Todos têm sede. Porque o que está dentro de nós, nossa origem, é de Deus. E Deus é infinito. Então nós queremos ser felizes infinitamente. Não é qualquer coisa satisfaz-nos. Não. Só Deus. Muito bem. Na fazenda se medita sobre isso, né? Isso é importante. Por isso que ela traz sucesso. Certo. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Agradecer a Deus esse momento de recebê-los aqui na janela aberta. Essa presença maravilhosa. Trinta segundos para as considerações finais de cada um. E no final vou pedir uma bênção do Frei Hans aos nossos telespectadores. Nelson, por favor. Trinta segundos. Olha, eu quero agradecer essa chance de te conhecer. E também agradecer essa bênção da presença de Dom Alberto aqui com vocês. Que foi um dos que acreditou na nossa experiência há quinze anos atrás quando trouxe a Fazenda da Esperança para o Estado do Tocantins e sonhou com o Jabson que é um dos primeiros da Fazenda do Tocantins essa ideia da Fazenda da Esperança aqui na capital paraense. E também agradecer essa família maravilhosa do Leandro, do Anayá e tantos outros que junto com ele estão levando para frente junto com você também essa maravilhosa proposta de Vila Nova para a juventude. Eu só posso dizer muito, muito obrigado. Em todo lugar onde eu vou eu vejo como Deus trabalha como Ele faz como acontecem os milagres. E aqui pode escrever vão acontecer muitos, muitos milagres. Abrem o coração e deixem Deus ser Deus para Ele poder fazer grandes coisas. Não entram neste choro tudo perdido não adianta não tudo que é de amor eterno e Deus eterno. A história tive muitos momentos altos e baixos mas que permanece o amor. Então vamos acreditar e você ter o pedido a benção então quero dar esta benção para todos vocês vossos familiares aqueles que estão sofrendo doente que estão nos hospitais aqueles que passam por provas difíceis então este Deus que é amor Ele vos abençoe então Deus tu és amor e amas nós imensamente abençoe cada um que está nos assistindo todos que de uma outra forma precisam também os benfeitores os embaixadores e a esperança abençoe todos a benção desce sobre todos vós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém vamos em paz e sem dúvida o próprio Deus nos acompanha obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje obrigado até a próxima semana até lá tchau 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 tchau